Oi pessoal, meu nome é Maera Fontana e hoje eu vou falar pra vocês sobre direito, moral e justiça em 5 minutos. Pra facilitar nossos estudos, eu vou mostrar pra vocês os 5 autores mais cobrados nos últimos exames. O primeiro filósofo mais cobrado nesses últimos exames é Rudolf von Yeren. Rudolf foi pioneiro na concepção do direito de produto social. Ele defende o ideal de direito e força, em que a luta e a firmeza são as condições ideais para a manutenção e construção dos direitos em uma sociedade. Sempre bom lembrar que em sua concepção os direitos são duramente conquistados e mantidos. E sua principal obra cobrada nos últimos exames foi a luta pelo direito. Nosso segundo filósofo de hoje é Emmanuel Kant. Duas concepções são muito cobradas nos últimos exames. Uma é a teoria do conhecimento e a segunda é sobre a dignidade humana. Na teoria do conhecimento, Kant defende o conhecer como uma interação entre a razão e a experiência. É aquela dualidade entre o empirismo e o racionalismo. O segundo ponto é a dignidade humana. E para a gente entender melhor essa concepção, a gente tem que entender o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo categórico seria uma máxima aceita como lei universal, seria uma motivação adequada para a ação humana. O imperativo hipotético está mais interligado ao interesse de agir, sem a necessidade ou obrigação. É você agir para obter determinado fim e nada mais. Então, para entendermos o conceito de dignidade humana na visão de Kant, a gente tem que entender que o homem é um fim em si. Sua obra mais cobrada nos últimos exames foi a fundamentação da metafísica dos costumes. Nosso terceiro filósofo de hoje é o Aristóteles. Aristóteles defende o agir conforme a lei. Não se esqueçam. Nesse viés, Aristóteles defende quatro conceitos de justiças que vamos abordar aqui. O primeiro conceito é o de justiça universal, é que seria uma virtude máxima, a justiça em sua totalidade regida por lei. O segundo conceito seria o de justiça distributiva, em que o justo é proporcional, acredita-se na ideia de mérito. Nós temos aí uma proporção geométrica. O terceiro conceito é o de justiça corretiva, que estaria aí mais para uma proporção aritmética na tentativa de equilíbrio nas relações de troca. E por fim, nós temos o quarto e último conceito, que é o de justiça de reciprocidade, em que a proporção dos termos de trabalho são igualados. Existe uma equivalência de valores. O nosso quarto filósofo de hoje, mais cobrado nos últimos exames, é o Ronald Dworkin. Em Direito, Moral e Justiça, Dworkin defende a ideia de igualdade e nós temos que prestar atenção neste tema. Dworkin costuma ser cobrado em diversos temas em filosofia do direito, mas em Direito, Moral e Justiça em especial, nós temos que entender o conceito de igualdade. Ele acredita que igualdade é a maior qualidade dos estados, em que a igualdade seria fundamental e necessária para um governo legítimo. Um tema importante cobrado no último exame foi a teoria da igualdade distributiva. Na igualdade distributiva, nós temos que entender que as pessoas só são iguais na distribuição e transferência de recursos. E a obra mais cobrada nos últimos exames foi a virtude soberana. Nosso quinto e último filósofo de hoje é o Moberto Bóbio. Para facilitar os nossos estudos, nós temos que entender três pontos sobre o Bóbio. Primeiro, que ele defendia a razão. Segundo, que ele defendia o individualismo diante do Estado. E três, que ele defendia a ideia de ética como requisito indispensável para uma boa relação entre a moral e a política. Bom, gente, por hoje é só. Já deixei aqui para vocês os cinco autores mais cobrados nos últimos exames, mas eu vou deixar também um sexto nome que foi cobrado no último exame e foi considerado novidade, que é o Jean-Jacques Rousseau. Foi cobrado o livro do contrato social. Então fiquem ligados aí nas pegadinhas que a OAB pode trazer, viu? E se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um código promocional para você. Esse foi o 5 Minutos com Direito, Moral e Justiça. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti